Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games. Consoles antigos e novos e acessórios é na Forastero Games. E personaliza o seu console comprando um skin top na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, galera, eu trago duas informações pro vídeo. Então antes de começar, já clica aqui embaixo no gostei pra ajudar o canal, que é muito importante. E se inscreve aí se você é novo pra não perder nenhum vídeo, ativando o sino para receber as notificações. E começando então com a primeira informação, galera. É sobre as vendas do Playstation 4, que é uma parada que eu não imaginei que fosse assim. Mas foi que o Nintendo passou o PS4. Desde antes, cara. Sim, véi. Verdade. O Playstation 4 ficou abaixo do Nintendo. Tô falando do Switch, tá? O Nintendo Switch ficou na frente do Playstation 4 no Japão. Eu estou falando do PS4 tradicional, tá? O PS4 normal vendeu menos do que o Switch no Japão. Isso porque o Switch lançou depois que o Playstation 4. E vendeu mais até o momento. Incrível isso que a Nintendo fez, cara. Se liga só. De acordo com os recentes dados da Magic Create, desde março de 2017, o Nintendo já vendeu 6,672 milhões de unidades no Japão. Enquanto o Playstation 4 e o PS4 Slim, os dois modelos, venderam 6,541 milhões de unidades. Os dois são fortes no Japão. O Playstation e o Nintendo. São o forte mesmo, é o Japão. Tá ligado? E ainda assim, cara, a Nintendo ficou na frente. E o Playstation é forte no Japão. Ficou não tão diferente, mas ficou. E o que é incrível, cara, é que o Nintendo Switch lançou depois com o PS4, véi. E vendeu mais, mano. Loucura isso, véi. Aí aqui fala que se for colocar o PS4 Pro, aí sim o PS4 ultrapassa. Mas aí já não conta, né, cara. Porque além do PS4 ter lançado antes do Switch e ele tá na frente, contar com o Pro que lançou depois, mais pra frente, aí já é demais, né. Porque se for contar isso, aí sim o PS4 ainda mais no Japão. Porque só de PS4 Pro vendeu 1,004 milhões de unidades. 1 milhão de PS4 Pro. Aí totalizando 7,546 milhões. Aí sim passa o Switch. Mas aí já não tem como contar, né, véi. Porque a gente tá comparando os modelos tradicionais. Até porque o Switch só teve um modelo e ainda lançou depois. Mas, cara, incrível isso, cara. O PS4 ficou pra trás do Nintendo Switch no Japão. Doideira isso. Bora pra próxima informação. E a próxima, galera, é jogo grátis. Vocês gostam pra caramba e eu sempre tento informar vocês de jogo grátis. Dessa vez aqui é o jogo Soma. Só que é no PC. Então, se você tem um PC razoavelmente bom, você vai conseguir jogar esse jogo. Vou deixar o link direto aqui na descrição. Vocês podem entrar e pegar o jogo pra você. De graça no PC. Soma é um jogo de terror. Pra quem gosta de jogos no estilo. E eu acredito que muitos de vocês vão conseguir jogar esse jogo no PC. Porque ele não exige tanto do PC. Então eu acredito que muitas pessoas aí vão ter um PC que pelo menos com essa configuração. Como requisito mínimo, exige um Core i3 ou um AMD A6 2.4 GHz, 4 GB de RAM, uma placa de vídeo e exige pelo menos um GTX 260 ou um HD 5750. Que é uma placa gráfica, uma placa de vídeo bem mais, bem inferior mesmo, bem mais simples e 25 GB de espaço. Então é pouco. Se você quiser jogar o jogo, com certeza o seu PC deve rodar aí. Beleza? Então galera, a informação do vídeo era essa. Espero que vocês tenham gostado. Gostou então? Clique embaixo no gostei. Mais uma vez me segue no Twitter e no Instagram. Que eu uso bastante. Conversa com a galera lá no direct. E até o próximo vídeo. Valeu, fluir. Fui.